Música Gente, terça-feira dia 17 E como ontem não deu pra gente Pra eu tirar os colchões Eu vou pegar os colchões Eu peguei e coloquei hoje Vou mostrar pra vocês como que eu coloquei Lá fora no sol A opção de hoje é olhar pro banheiro No banheiro jogar as toalhas velhas E tapetes que estão simplesmente acabados Jogue fora no seu banheiro Na lavanderia Procurar por meias perdidas Por as lavadas poeirinhas Que aparecem aqui atrás A gente tem que limpar o box do banheiro E o guarda-roupa do lado direito Lá do quarto de visitas Vamos começar? Coloquei ali É porque são dois colchões finos Aí coloquei também, aproveitei pra colocar no sol Os travesseiros Esses colchões aqui eu uso Quando vem visita aqui em casa Esses bem fininhos Nesse quarto eu não tirei esse colchão Eu só levantei ele Aqui bate sol Eu só levantei ele Porque ele é bem pesado Então eu não vou levar ele lá pra fora não Porque eu tô com medo de ele cair Depois, não sei E é isso Aí eu vou deixar ele limpar aqui Só pra não dar cheiro de guardado Eu vou aproveitar que bate sol O espaço da minha lavanderia é pequeno Tá vendo? Tô até lavando umas roupinhas A gente deixa a máquina assim Então não cai muita meia Igual lá no coisa do flylet Falando pra gente procurar meia Perdida Essas coisas Então não cai Só tem umas sujeirinhas aqui assim ó Que eu vou aproveitar e vou limpar Por aqui ó A varanda tá limpinha Coloquei os colchões no solo Lavei o tapete Isso aqui é água da máquina tá gente A gente aproveita a água da máquina pra lavar Lavei o tapete Se inscreva no canal Se inscreva no canal